Então, gurizada do canal, novo vídeo se iniciando, caralho, é isso aí, porra, que barulho é esse, tô aqui com esse viadinho, vamos chegar causando aí na frente, vamos chegar causando o bagulho, a gente tava aqui na frente de uma festinha só, cumprimentando um parceiro nosso, a gente nem vai entrar, a gente vai treinar lá, a gente vai dar uma moral pra ele, é, vai dar uma moral, agora é uma e pouco da madruga, a gente vai, vai ir pra ter, treinar na academia 24 horas, vamos ver se o segurança vai te ver ali, agora tu tem bola esse horário, segurança tirando onda, nossa, que a gente não ia entrar no bagulho, e a gente largou mesmo, vamos lá, vamos meter um treino, vamos meter um treino, gurizada, semana que vem a competição, e vou meter um treino de peito, bíceps e tríceps, se eles entrassem na festa, acabou a festa, né, meu, era botar logo na festa, já era pros cargos, as gurias já na fila, já estavam sentindo assim, eu tava se debatendo já, já tava se debatendo, né, então é o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e segue a vinheta, é mais. Baixa, 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 baixa um pouquinho, paradinha, tio, então gurizada, é o seguinte, a academia que a gente vai, olha aí, aquela ali, ó, é a única, acho que 24 horas aqui de Porto Alegre, essa aí, o Inhos Fitness, aí, 24 horas, tá vazia, não tem ninguém essa porra, só que o seguinte, como a gente tá de calça jeans, a gente tá de jeans, vamos ter que ir ali na casa do brother do Guilherme ali, buscar umas bermudas, pra você treinar, senão não vai dar, e... Ah, vai ficar tudo grande também. Bah, que merda, azar, foda-se, e em casa é muito longe, a gente mora lá em Viamont, aqui é Porto Alegre, e daqui a pouquinho a gente chega lá, e vamos meter aquele treino, é mais... Então, gurizada do canal, seguinte, né, toma aqui... Ô, velho, tu me deixou mal, mano, aí... Ô, gurizada, toma aqui... Não tenho nada, velho, tu me deixou mal, assim... Com o brother do outro vídeo ali, ó... Aí, dá um oi, meu gurizada, né... A gente veio, a gente veio... A gente veio... O cara tá mal, meu, pegou tanta vida que ficou mal, viu, tava louco... Sapinho... Caralho... É sapinho, Pedro? A gente veio pegar umas bermudas emprestadas, aí o cara vai lançar umas bermudas furiosas pra gente treinar... E vamos largar o louco pra lá, fazer um peito... Vai tomar uma vodka? Toma vodka... Treinar louco, tá ligado? É um pretreio? Não, a gente vai comprar uns Red Bull lá pra treinar, eu acho... Então, daqui a pouquinho tamo lá, gurizada, é nóis... É, gurizada, tamo pronto pra treinar... Aí, ó, o estileiro do Glenn... Ó, assim, ó, assim, sapatinho... Regatinho ali, ó... No joelho... Aí... Porra, tá no... Carregador, cara... Deixa eu botar de lado... Vai, que fuder, meu, aqui, ó... Aí... O do Michel ali, ó... E aí, com roupa do seu ídolo aí, meu... Não, o Michel é foda, meu... Só que ele tá ficando velho, ele não foi na festa... Ah, o Louco não foi pra festa, gurizada... Eit... Primeira vez... Primeira vez em quantos anos, meu? Tô saindo de quarta a domingo... Toda semana, é a primeira vez... Um monte de gurias, olha... Um monte de gurias se... Bah, as meninas chamando ali, né? Chamando ele pra fazer carinho... Bah, cara, não... Tá mal, meu, porra... Tá velho e ele tá virando viadinho... Não, meu, pior... Tu que me convidou pra treinar a três horas da manhã... Não, o cara... Cheio de festa hoje em Porto, cheio de festa em qualquer lugar... Se a gente vier por aí... E os caras indo treinar três horas da manhã... Não dá ali, não dá ali... Só os dois ainda ali... Só os dois ainda ali... Ô, meu, vou chegar... Esculhambando o bagulho dia sete lá no palco... Aqui, na PUC, de louco... Meu, é o seguinte... Eu tô mal pra caralho... Mas se os dois agora mudarem de ideia... Entre ir treinar e ir numa festa... Eu vou... E eu tô mal pra caralho... E aí, Igor? Reflita! Não, eu já tô pardado, pai... Já tô na parda já do Michel... E eu vou dar ali o Michel na... Não... Eu vou dar ali o Michel... Eu vou dar ali o Michel... Então, grisados... Chegamos na academia, porra... Desliguei, ó... Chegamos na academia, caralho... Vamos dar ali aquele treino agora... Conseguiu umas bermudas já... Vamos treinar... Vamos treinar um peito... Bíceps e tríceps... Provavelmente aeróbicos... Se der tempo ainda... Vamos dar ali... No talo... Ó, meu... Caralho... Tio... Olha aqui o que ele me deu... Pra pagar... Mensalidade 30 conto... A mensalidade não é diária... Tô devendo... Tava louco... Então tá... Nós grisados... Já vamos entrar ali... Ô, meu... Tem que pegar minha carteira... Entramos... Estamos dentro da academia, caralho... Vamos dar-lhe um peitoral... Agora foda... Viemos daqui... Na estileira... Caralho... É esse estilo... Olha aí... Faz a pose... Fizique... Então tá... Vamos dar-lhe um peito... E é nóis... Que mentiroso... Só quero que eu me convencer ali... É só olha quem lá... O doce tá pegando as lindas... Que mentiroso... Tu me convenceu... Desgraçado... O do de toalha grisado... Cadê a toalha desse moço aqui... Ninguém tá vindo... Caralho... Então grisada... Terminamos agora... O... O supino... Inclinado... Tendo pesadinho até... Botei uns 50 quilos... Cada lado... Vamos ver agora... O que mais tem aqui... Nessa academia... Pra gente dar ali... Vamos ver aqui... Bastante aparelho... Caralho... Extensor aqui... Tem uns 10... Vai... Esse aqui... Esse aqui tá pra ombro... Esse aqui é pra ombro... Né? Não... Esse aqui ó... Ah... Esse aqui é uma retinha... Vamos ver... Esse aqui ó... Vamos dar ali é nóis... Pega... Pega bem esse exercício... Ah... Dá pra botar bastante carga... Que é barbada... O cara não se mata aqui né... Aí... Olha... 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 Abre... 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 Que é baixinha né... Vale... Depois eu vou mostrar... Um pouco das poses... Como é que tá pra vocês... E tem um monte de lugar... Bom pra fazer isso... Mas vocês vão deixar né... Ficar na camiseta aqui... É nóis... Mano... Tão fazendo agora... Voadorzinho... Tão fazendo agora um voadorzinho... Tão fazendo agora um voadorzinho... Ele vai mostrar pra vocês... Os rapazes fazendo bagulho... Tá bom... Nessa academia tem um monte de voador... Aí... Vamos... Vamos... Força... Eu vou... Que horas são? Ah... Não sei... São mais doze... Pô... Pô... Vai... 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 Quase doze e meia da manhã... Caralho... Têm de louco... Ah... Ainda tem bíceps e tríceps né... Depois disso... Então vamos dar ali... É nóis... Tão grisada... Caralho... Tão destruindo tudo... Aí... Fazendo cross... Tão morrendo... Tão morrendo... Tem que ser inscrito... Hã? Tem que ser inscrito... Tem que ser inscrito... Hã? Tem que ser inscrito... Vamos meu... Força... Caralho... Vamos terminar esse exercício... E daí... Vamos... Vamos pro próximo... Já vamos pro tríceps... E depois bíceps... É nóis... E aí gurisada... Quanto é pessoal aí que tu... Tá mais baixo... Perdeu... Pau... Olha só... Perdi dois centímetros nesse aparelho aqui... E ganhei gordura... Fuzel... Tô com vinte por cento de BF... E o Felipe tá com quatorze... Já vai competir amanhã... E tá quatorze... Vou competir semana que vem... Quatorze por cento de gordura... Não... Meu Deus... Ah... Esse aparelho viajou no bagulho... Vou mostrar pra vocês aqui... Saiu até um papelzinho aqui... Vem ver... Cadê... Acho que é esse aqui... Mas e que é o teu... Espirando o Guilherme... Com... Dozentos por cento de gordura... O meu... O meu tá aqui ó... Nossa... Vem ver... Vem ver... Vem ver... Vem ver... Vem ver... Meu peso... Ó... Minha altura deu um sete sete... Peso... Noventa vírgula cinco... Ah... Posição 115... Índice de gordura... Vinte... Vinte e um vírgula seis... Tô com mais gordura que o Guilherme... Vinte e um? Vinte e um vírgula três... Vem tá tricado... Mas tô com mais gordura... Vinte e um vírgula três... Viu... Orizada... Isso é fruto de muita dieta... Tá... Muito treino... Mostra aí... Não... Não, não vou mostrar não... É... 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 Onde destruiu essa bagaça? A gente vai quebrar aquele aparelho todo ali... Aquela bosta mentirosa... Vai... Vamo... Força... Segurizada aqui... Aqui a gente mostra o próximo exercício... A gente vão dá-lhe... Vão dá-lhe um... 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 Testo ou francês agora... Que é nóis... Vão dá-lhe guisada... Caralho... Vão dá-lhe... Vão... 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 Caralho! Como é que é a tua vez agora, meu guri? Vai ajudar, tá ligado? Ah, mas tá leve isso aí. Vamos lá. O rapaz tá ficando tripiçudo. Força! Vamos! Vamos, meu. Vamos, força! Vamos! Força! Vamos, meu. Vamos! Aí, filma o bloco. É isso aí, gurizada. Tamo aí. Na luta. Tamanho do braço. É, mano, tem que dar uma aumentada nesse braço aí, meu. Deu uma diminuída. Ah, também de camisetinha. Eu vou tirar ali e mostrar umas coisas pra vocês. Vocês vão ver como é que é, bro. Gurizada, seguimos então no treino. aqui. O que é que tá fazendo? O que é que tá fazendo? O que é que tá fazendo? O Cidadinho agora tá fazendo uma rodana aqui. Vamos? Vamos. Acho que ia parecer o bracinho. É, tá. Eu tava vendo o espelho ali. Vamos. Com esses exercícios, a gente vai finalizar o treino de tríceps e já vamos pro bíceps, fazer dois exercícios e já era. As ideias é que se pá, vamos fazer um aeróbicozinho. Fazer teu aeróbicozinho. Tô com o meu corpo aqui. Tô com o meu corpo aqui. Tô com o meu corpo aqui. Tá dando jeito. Vai pro meu corpo. Calma aí, tá cansado? Também tá um braço pra ele. Tá louco? Vamo, vamo, vamo. Tô com o meu corpo. Ai, tá pesado, pô. Cadê o meu bíceps? Ah, mas é o segundo, né? Estourando. Fazer a camiseta. Tá lá. Ah, mas enfim, isso aqui que tu tem que me ajudar. Vai, talvez. Pra tu me ajudar aqui. Ah, faz umas aí e depois te ajuda o chão pra mostrar pro Grisado. Vou mostrar o bíceps dividido do rapaz. Ah, eu não. Bíceps, sabe que logo tem o bíceps dividido no lugar errado? Vamos ver qual deles é. Ah, até não tá aparecendo hoje. Claro, não treino. Parou de treinar bíceps. Mas ele é dividido. Tem uma marcação, acho que aqui, né? No meio, assim. Vamos. Força. Vamos. Depois, vamos fazer um treininho de pose ali, ver como é que tá. Tá muito embaçado. Último exercício de seguridade. Eu tô com 21% de gordura ali. Pá, máquina louca, velho. Que merda aquilo. Não anima ninguém. Ah, é. Esse som aí. Mas igual daí, se tiver muito alto também, vai atrapalhar na... Hã? Vai atrapalhar daí o vídeo. Direitos autorais, lá e pá. Vai. Vai. Tão gurizada. Já era de treino, porra. Tão treino. Já saí que a camiseta aqui, ó. Ó só. Igual shape. Rapaz, vamos mostrar aqui o shape agora. Hein? Não, mas eu tenho que começar mais atrás, ó. E terminar aí onde tá. Terminar aí, ó. Pra quê? É, ó. Só rio, olha pra mim. É isso aí. Vira mais volta. Isso. Joga mais as costas. Joga mais. Boa. Vira o rosto. Aí. Abdomen. Aí. Posição de frente. Pô, e dá aquela despedida. Hã? Faz a posição de frente e dá aquela despedida. Uma fase com uma mão e beija com a outra. Olha o ganho filho. Vá. Caralho. Caralho. Ah, mas eu acho que... Eu fui fazer coisa assim lá na... Fui fazer assim. Lá no treinamento, na academia. Daí o Coisa fez igualzinho. Ele faz a mesma coisa. Que legal. Não. Mas é que é o mais fácil, né? Não, meu. Macho Alfa não faz isso. Macho Alfa não faz isso. Macho Alfa não faz isso. Vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá doendo meu braço. Ah, sério? Meu braço tá doendo, pô. Vai finando isso aí. Aí. Ô, essa pose aí. É essa cara que tem que fazer. Vira o rosto. Vira o rosto. Vira o rosto. Vira o rosto. Aqui. Não. Não é daqui. Faz mais aberta. Por quê? Não, mas daqui. Não, faz só uma mais aberta. Vamos fazer aqui os dois assim, ó. Vai dar o tchauzinho. Não. Bota o pézinho. Bota o pé. Que pézinho? Tipo, tu tá no outro, tu troca e faz o... Isso. E manda o beijinho. Caralho. É isso aí, meu. Não tem que ter medo de fazer isso, não. Segurizada. É ruim do ar. Vamos largando. Já tá tarde pra caralho. Daqui a pouco tem que fazer... Era óbvio pro jejum. E é nóis. Uma semana pra competição. O cara quer comer mech. Vai se fuder. Claro. Pós treino, meu. Caralho, meu. O bicho tava louco treinando, pô. Nunca vi isso. Seis anos de treino, nunca vi. Mano, achei que o louco ia pegar, ia tirar o moletom e ia ser o Phil Heath dali de dentro. Vá pelos gritos que o cara deu. Acho que deu pra vocês verem aí, né? De fundo. Gravei um pouquinho, bem de canto. Ah, caralho. Eu nunca vi isso aí. Vá, tá louco. Nunca vi uma coisa parecida. Pensei que a... Olha, eu me assustei na hora e comecei a rir, tá ligado? Tive que me segurar, fu. Pensei que ele ia te pegar assim, levantar pra cima e te quebrar, na real. Isso aí, gurizada. A gente tá indo pra casa e... Daqui a pouquinho... 3 e meia. É, 3 e meia da manhã, depois do treininho. Mas rendeu, rendeu o treino. Deu pra fazer peito, tríceps e bíceps. Terminou uma posezinha ainda. É, deu pra fazer um pouco de pose. E... Daqui a pouquinho tem que fazer a EJ. Então era isso, gurizada. Até o próximo vídeo. Continue acompanhando aí, como é que vai ser. Pra ver os resultados da competição. E é nóis. Não esquece de se inscrever no canal. Mete aquele like. Deixa um comentariozinho. E... Tamo junto. Falou.